Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra em ti, em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar, eu sei o que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te amo E se eu te chamar, eu sei que vem Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Só porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Apesar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Espírito de temor Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Tchau, tchau. As muitas gerações rendidas em louvor Cantando ao poder uma canção Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao poder uma canção Teu nome é o exalto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clãs Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo canta Santo, senhor rei dos reis Santo, tu sempre serás Santo, santo pra sempre Teu nome é mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é sobre todos Teu nome é o maior Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clãs Santo, toda criação Santo, exaltado és Santo, santo pra sempre O teu povo irá Santo, senhor rei dos reis Teu nome é o maior 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 Quem nunca chorou aos pés da cama Quem nunca clamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus Teu nome é o maior 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 O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto, passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto? Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o rumo é sua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar Eu sou a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o rumo é sua O pão da vida, Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou contigo a cada dia Eu sou contigo a cada dia Não puxa, na alegria Minha felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero intimidade Eu quero intimidade Com profundidade Com profundidade Não é intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Eu não me conheço Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Amém. Quem não solta, derra-me em céu, tu és, tu és o ar, vai aumentar, isso enfim, é o ar que eu respiro, tudo a mim, tu és Jesus, tu és Jesus, é o ar, vai aumentar, isso enfim, é o ar que eu respiro, tudo a mim, tu és Jesus, tu és Jesus, é o ar, vai aumentar, isso enfim, é o ar, vai aumentar, isso enfim, é o ar, vai aumentar, isso enfim, é o ar. Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Amar e ômega, isso é o fim Tudo pra mim É a tua alma e ômega, isso é o fim É a tua alma e eu me sigo Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus É a tua alma e ômega, isso é o fim É a tua alma e eu me sigo Tudo pra mim, tu és Jesus Tu és Jesus Tu és Jesus Oh, yeah É a tua alma e eu me sigo A glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Algo sobrenatural A glória E a fé A paz Elohim, Elohim, El Shaddai Adonai, me manifestará Sinto a glória neste lugar Algo não acontecerá Algo sobrenatural Eu fico A glória deste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Pegue as suas mãos ao céu e diga pra ele Saber Elohim, Elohim, El Shaddai Te irei E manifestará Deixa ele matar em você agora E a ave Elohim, Elohim, El Shaddai Te irei Me manifestará E a ave Meu amado Meu amado Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Do seu espírito Meu alimento Senti Senti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro E volto a ser quebrado Para ser o que queres de mim A tua presença É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso A tua presença É meu maior valor É meu maior valor Atraio o meu coração Atraio o meu coração Atraio o meu coração Espatita É tudo o que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Não posso te tocar Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade Doce respeito Do meu alimento Sentir Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres em mim A tua preferência É tudo que eu preciso A tua preferência É o meu maior Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Eu posso te tocar Eu posso te tocar Eu posso ficar de pé Diante da tua glória Eu posso te tocar Eu posso te tocar Diante da tua glória Eu posso te tocar 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas Por que dele e por ele Para ele são todas as coisas A ele agora A ele agora A ele agora A ele agora Glória pra sempre Com profundas riquezas O saber e o conhecer De Deus Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos Com profundas Quão profundas riquezas Seus juízos e os seus caminhos A ele agora 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 Há um lugar Há um lugar Há um lugar Onde as pessoas Não influenciam Há um lugar Onde eu ouço É o teu espírito Há um lugar De vitória E vem lá Esse lugar É do céu Se você sabe, diga Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor Há um lugar Que a inconstância não me domina Há um lugar Onde minha fé é mortalecida Há um lugar Onde minha paz é quem governa Esse lugar é do Senhor Há um lugar Onde os sonhos não se abortam Há um lugar Onde os seus medos não te dominam Há um lugar E quando se perde é que se ganha Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Onde eu descobri Esse lugar é do Senhor É do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri Eu descobri Esse lugar é do Senhor Eu descobri Esse lugar é do Senhor Esse lugar Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É do Senhor É do Senhor Eu descobri Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri Eu descobri Eu não preciso transformar Pedras e vans para provar Que no deserto tu estás, cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã, mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás, cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão, pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Eu gostaria Pois o amor não se compra Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O amor é o mais que Deus O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora é o tudo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erra um clamor Restitui, eu quero de volta ao quente Sara-me e põe teu azeite em meu amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui, restitui, Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora é o tudo que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, levante-se do chão Levante-se do chão, erra um clamor Restitui, eu quero de volta ao quente Sará-me e põe teu azeite em meu amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Mas lava-me e refrigera minha alma Restitui, então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor Sempre está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Ame, grite se for preciso Dizendo, Senhor, esse o pedido me foi voltado, Senhor E o tempo que eu acende em minha voz Sará-me, Deus Sará-me, Senhor E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao reclamar Criar qualquer um poder e o clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao quente Sará-me e põe teu azeite em minha dor Restitui, me leva nas águas tranquilas Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao quente Sará-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, me leva nas águas tranquilas Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao quente Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor, e na bright Restitui, o que é Deus Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua vitória. Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória, declaramos a Tua glória. Deus, Santo Espírito, desejamos toda a Tua glória, declaramos 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 a Tua gl Como será o eterno amor, o amor ao Senhor? Estamos na tua presença E no fogo do Deus, Santo Espírito Desejamos toda a tua glória Declaramos a tua vitória Senhor, eu quero mais, mais de ti Eu quero muito mais Mais, mais de ti Eu quero mais do teu amor Mais da tua missão Senhor Mais do teu poder Mais do teu poder Senhor, eu quero mais, mais de ti Eu quero muito mais, mais de ti Eu quero mais do teu amor 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 Te amo, meu amor Eu vou, eu vou, eu quero o Senhor Eu vou, eu vou, eu quero o Senhor Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Enche esse ambiente Enche esse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel 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 Nesse lugar Te damos liberdade Que caia o teu espírito Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Viva a voz Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Viva a voz Viva a voz Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Viva a voz Viva a voz Vem fazer O que nenhum homem fez Vem fazer O que a história nunca viu Vem cumprir O descrito em Joel Viva a voz Vem fazer Viva a voz Viva a voz Vem O que nem Vem 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí